Uma das maiores bandas de rock do planeta, o Guns N' Roses está em turnê no Brasil e, em meio a tudo isso, o guitarrista Ron Bumble e tal arrumou tempo para vir conversar com a galera, ensinar os truques dele e me ensinou a tocar Sweet Child of Mine. Que tipo de coisa você vai ensinar hoje? Eu não sei, nós vamos ver, eu não tenho ideia, vamos ver como vai. Normalmente, eu vou ensinar os truques, eu vou tocar algumas músicas, eu vou falar sobre algumas técnicas que eu uso e coisas que eu faço. E então, nós vamos fazer algumas perguntas e isso provavelmente irá direto onde tudo vai. Dependendo sobre o que as pessoas querem falar, eu estou aqui para eles. Então, o que vocês querem falar, é o que nós vamos falar, o que nós vamos falar. A sua guitarra é bastante única, fala um pouco sobre ela. Como você começou com essa guitarra e quais são os recursos que você tem lá? Sim, foi mais ou menos, 15 anos atrás, a companhia Vigier, a companhia Vigier, eles estavam fazendo essas guitarristas de fretless, mas ninguém estava realmente jogando. E eu falei, dê uma, vamos começar a fazer coisas com isso. Então, sim, você usa o fretless neck a lot em Guns N' Roses? Eu uso isso para um monte de coisas, sim. A música, a democracia chinesa, os riffs e os versos. Foi escuro para sentir os braços que foram feitos por tantos grandes guitarristas? Tão tantos, era um monte de churras que eu tive que continuar a usar. Não, não era. Você não pode pensar sobre isso. Você não pode pensar sobre o passado inubrante e a luta não tem problema. Por que se preocupar sobre isso? O que você tem que fazer é ser o seu melhor, fazer o seu melhor e tentar fazer o futuro melhor e o presente. Como você sente com o Slash como guitarrista e como ele contribuiu ao seu trabalho com Guns N' Roses? Eu não estaria aqui agora se ele não estivesse lá todo o tempo todo. E ele fez com o que ele era, com toda uma equipe de pessoas. Eles colocaram a impressão. Eles definiam tudo isso. Então, isso é o primeiro grande capítulo de um longo livro sobre a vida da banda. E o capítulo de Gilberto. O capítulo de Gilberto. O capítulo de Robin. O capítulo de Bucket. Muitos diferentes. E em algum lugar abaixo, o capítulo de 7 ou 8, o capítulo de Bumble. E aqui nós estamos. Você pode me ensinar algo? Eu posso, eu posso tentar. Ok, então vamos... O que você gostaria de... O que todo mundo quer saber é a maneira adequada de jogar Sweet Child of Mine, claro. Mas você pode ensinar... Eu ainda estou tentando descobrir isso mesmo. Mas, no, está sendo um determinado de Kad. A D-Cord, começando com... Você já sabe isso, já vem. Cora! Então, nós mudamos a primeira nota. E o resto do rosto é o mesmo. Então, temos a G奏. G e aí e aí E aí você está chugando isso aqui Música